e fala galerinha do meu canal seja bem vindo a mais um vídeo nesse nesse canal vou estar ensinando para vocês um bang do picpay aonde vocês conseguem 500 reais na sua conta na carteira do picpay gente sem gastar um centavo vamos lá o primeiro passo vocês está lá esse aplicativo que picpay né no seu celular o celular de vocês se tiver instalado beleza se tiver vocês está vou deixar o link na descrição para você está baixando ele mas meus amores muito simples é só ir na play store se vocês não quiser instalar pelo na descrição vou estar deixando o link tá bom pra vocês verem certinho aí você vai digitar por picpay na play store né no meu caso eu já tenho instalado né que é esse daqui ó certinho já tem instalado mas eu não preciso né vamos lá e segundo passo você vai criar uma conta picpay né que nem no meu caso eu já tenho minha conta picpay né para você criar uma conta é muito simples vocês vai colocar seus dados certinho principalmente seu cpf eles vão pedir o cpf gente fica tranquilo que o picpay é muito seguro gente muito seguro mesmo vocês vão ver passa na tv passa no quando assim no comercial na televisão né falando muito nesse aplicativo viu gente vamos lá o terceiro passo depois que vocês criou a conta vai chegar nesse nessa parte principal aqui ó o que vocês vai fazer aqui ó você sabe essa opa essa engrenagem aqui quer ver aqui você sabe se você quer esse negocinho aqui ó gente ó de ô meu deus do céu meu deus do céu meu deus do céu meu deus do céu e aí você aqui ó você vai apertar e vai aparecer esse código promocional gente esse código promocional vocês clica agora aí você vai tá lá colocando esse código gente aí e aí e aí então gente aí vocês clica aqui né aí vocês vem a baixa e aí que vai tá escrito usar códigos proporcionais né Tá aí vocês vai lá coloca aquele código Código que tá aí na telinha do lado e coloca. Aí aqui vai tá, ativar o código, viu? Aí vocês clica, ativar o código. E agora, o segundo passo, vocês têm que colocar esse cartão, ó. Aí vocês vão colocar esse cartão de crédito. Mas pode ser qualquer cartão de crédito aqui no PicPay, viu, gente? Aí daqui, mas aqui aonde estou mostrando aqui pra vocês, ela vai adicionar um cartão de crédito, tá? E também... Também, gente, é muito fácil, muito simples. Vocês vão ter que fazer uma recarga, né? Simples. É só que você vai colocar seu DDD, né? Seu número certinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês, né? Onde que é, ó? Aqui, ó. Aí aqui vocês vão colocar seu número certinho, seu DDD, sua operadora e vai colocar avançar, viu, gente? Aí, mas vocês vão ter que colocar 20 reais. Assim que você fizer uma recarga de 20 reais, automaticamente esses 20 reais voltam pra vocês, viu, gente? Num aplicativo PicPay vai voltar na carteira, tá bom? Ó, se vocês gostou, se inscreva, deixa aquele like, comenta, tá bom? Comenta pra ver o que que vocês achou, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau!